E aí pessoal mostrando aqui o processo concluído de colocação das zimbras em seus devidos lugares, bem alinhado. Semana que vem nós vamos colocar uma zimbra mais em cima de cada uma dessas, tá bom? E aonde vai ser concluído nossos quatro tanques de três metros total. E esse aqui nós estamos concluindo hoje o reboco interno. O mestre Sidney ali só passando uma cola de piso para dar uma vedação legal e deixa o ambiente bem liso, né? Isso ajuda muito aí no impacto dos peixes, né? Com o ambiente para não machucar. Vou mostrar aqui o processo de concretagem, de, na verdade de reboco, né? Esse aqui é o processo. Mostrar aqui a parte já está seca. A parte está secando. O hélio está aqui só mandando bala. Tem material mole. Isso aqui pessoal é um trabalho um pouco de arte, tá? Porque você não tem como ficar deixando tudo certinho, as paredes 100% igual uma casa, né? Porque, porque é redondo, é lógico. aqui está. É um processo chato, mas fica bacana no final. É isso aí, ó. Mostrar de longe, longe, você vai conseguir ver a diferença com reboco e sem reboco e aqui está o tanque pequeno, três metros, tanque grande de oito metros. Tá bom pessoal? Fica com Deus que é a base de tudo. Se você gostar de acompanhar o nosso trabalho, já se inscreva no canal, curta o vídeo aí. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!